Lá na latinha, pinha, 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 pinha sempre ir lá Uma estrelinha, linha, 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 que estava a bordar Um léxolinho, linho, 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 a dar ao bebê Ai, topa-se uma gima, bateu o lindo e mais um avião de São José Lá na latinha, pinha, 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 pinha sempre ir lá Uma estrelinha, linha, 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 que estava a bordar Um léxolinho, linho, 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 a dar ao bebê Ai, topa-se uma gima, bateu o lindo e mais um avião de São José